Vai! Ela Tem 17 Mas O Corpo é De Cavalona No Inst e no Snap Meu Fogo é Bebezona No Inst e no Face Meu Fogo é Bebezona No Inst e no Snap Meu Fogo é Bebezona Eu chamei ela pra sair, batimo pro bailão Eu chamei ela pra sair, batimo pro bailão E ao chegar em casa, só deu eu e ela e o colchão E ao chegar em casa, só deu eu e ela e o colchão Bota o colchão no chão, bota o colchão no chão Ela tem que mamar, mas não tem mingau Ela tem que mamar, mas não tem mingau Vai bebelete de pau Vai bebelete de pau Vai bebelete de pau Vai bebelete de pau Ela tem 17, mas o corpo é de cavalona no inst e no snap Eu chamei ela pra sair, batimo pro bailão Eu chamei ela pra sair, batimo pro bailão E ao chegar em casa, só deu eu e ela e o colchão E ao chegar em casa, só deu eu e ela e o colchão Bota o colchão no chão Bota o colchão no chão Ela tem que mamar, mas não tem mingau Ela tem que mamar, mas não tem mingau Vai bebelete de pau Vai bebelete de pau Vai bebelete de pau E na próxima do canal do Saty, tá? Que momento Saty Bombô Deus me livre Socorro Tá? Aaaaaaah!